Fala galera, aqui é o Uber, nessa última quarta-feira aí não teve manutenção no jogo, normalmente sempre tem, né? Aí, e recompensa, não sei se vocês já deram uma olhada no site lá, mas semana que vem vai estar saindo uma porrada de conteúdo novo aí, aí eu vim dar uma gravada num vídeo aqui comentando um pouco sobre as coisas que vão sair, aí o ideal seria eu estar com a página do site aberta, repassando o conteúdo lá e comentando com vocês, mas esse programa que eu estou usando, ele só captura a imagem do jogo, não captura a imagem de páginas de internet, aí eu tô com preguiça de baixar outro programa agora, vou comentar, tá comentando assim mesmo. Para começar, né? Vai sair uma DG nova, é a Desolate Tomb, lá vai estar dropando umas pedrinhas que servem para você zupar todos os seus acessórios. Quem tem o acessório no máximo vai ser isso daqui. Quem tem o acessório no máximo vai estar dropando lá esses acessórios, né? Desolate Tomb, Oblivion é a Ring, esses acessórios Oblivion. E essa pedra aqui, Stone of Wheels, né? Dropa em Desolate Tomb, que é essa que vai sair, ou é o Bodrey que se dá até o que é outra DG que vai sair, em outra atualização. Aí, enfim... Vai estar dropando nessa DG acessórios de... Você upar todos os seus acessórios e essas pedrinhas aí, Stone of Wheels, que servem para upar todos os seus acessórios também. Aí... Na DG lá, também vai dropar um garmete, né? Um outfit aí, uma roupinha, que é a de lei, né? Toda DG que sai dessas últimas que tem saído, dropa uma roupinha. A mecânica dela, na teoria, eu tô ligado mais ou menos como é que é. Agora, na prática, eu ainda vou ver ainda. Eu vou estar deixando um link aí na descrição, com um vídeo de gringo fazendo a DG, dá pra vocês terem uma noção, mais ou menos, de como que é o esquema. E quando eu ver lá na prática, como é que é a DG, eu vou postar um vídeo aí, falando um pouco mais sobre a mecânica dela, pra ficar mais fácil de vocês entenderem que só olhando o cara demora pra pegar ainda. O cara pega na prática mesmo. E aí, além dessa DG aí, eles vão estar colocando evento de PVP, né? Vocês sabem que o que tem prêmio mensal é o PVP-X1 e a Infinity Tower, tem prêmio mensal. Aí, eles vão colocar prêmio também no 6x6 e no 3x3. Aí, um deles vai ser prêmio mensal também, e o outro vai ser um prêmio semanal. Agora, eu não sei qual deles vai ser o prêmio semanal e qual vai ser o mensal. Se vai ser semanal o 3x3 ou o 6x6, só sei que quem gosta de fazer lá o Wild Valley lá ou o TAG, vai estar tendo uma recompensa legal aí pelo seu ranking agora. E aí, também vai entrar o desconto no upgrade das armas, né? Vai dar um... diminuir aí uns 20%, eu acho, do custo pra você upar a sua arma. Quem ainda não tá de lendária, tá aí a chance de tá colocando sua arma lendária. Esse desconto só vai estar valendo pra... de lendária abaixo, de lendária pra cima. Vai continuar os mesmos recursos, o mesmo gasto. E também, uma das coisas que eu achei mais interessante nessa atualização da quarta-feira que vem foi o medidor de DPS, né? Vai entrar um medidor de DPS no jogo. Aí, eu acho que vai ser um menu que aparece quando você tá com a APT formada, né? Eu não sei ainda, aparece um menuzinho pequeno e fica contando lá o DPS que cada membro da sua parte tá dando. Achei bem legal porque, às vezes, os caras ficam... Não fica... Esbagaçando mesmo o boss, né? Não fica dando aquele quebra nele mesmo. Fica só... Dá aquelas skills padrão lá, pá. Fica meio desligado. Aí, com esse medidor de DPS aí, o cara fica mais interessado em dar aquele arregaço no boss. Porque o cara fica querendo disputar com os outros membros da parte, né? Pra ver quem dá mais DPS. Aí, eu achei bem interessante, bem legal esse medidor de DPS aí. Aí, recapitulando, que vai estar entrando de novo na quarta-feira que vem vai ser isso. Vai ser essa DG Nova, a Desolate Tomb. Eu vou estar deixando um link aí na descrição pra vocês verem um vídeo aí de mais ou menos como é que é ela. Depois, no primeiro dia, quando eu fizer ela algumas vezes, aí eu gravo um vídeo e posto pra vocês falando um pouco sobre a mecânica dela. Aí, eu vou deixar na descrição também esse link aí do site que tá dizendo essas coisas novas que vai entrar pra vocês dar uma conferida. Aí, na Desolate Tomb vai dropar os itens de vocês, quem tem os acessórios no máximo, dá mais um loop em todos os seus acessórios. Vai dropar um garmetzinho lá, uma roupinha. É, prêmio semanal e mensal no Battleground lá 6x6 e no Tagmat 3x3. É, desconto no up de armas até True Scorpion. Aí, depois, a partir de lendária, Balefua Seraph não tem desconto. Só inferior. E um medidor de DPS. É, é isso aí. Dá um likezão aí no vídeo aí pra ajudar a gente. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Vou... Quando sair essas desde nova, eu vou... Tá postando aí o vídeo dela pra vocês. Valeu, qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. É nóis. Valeu! Tchau. Tchau.